Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. A minha mãe, antes de se casar com meu pai, teve uma filha. Mas a sua mãe não perdeu essa filha, Max. Ela a abandonou. Será que a verdade pode acabar com tanto ressentimento? Deus te devolveu o que você perdeu. O problema é que você está cega. Por acaso já sabe quem é a minha filha? Por acaso você encontrou ela? Me diz quem é! Nesta sexta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Tchau, tchau.